Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika, estou trazendo mais um vídeo do game Lego DC, Super Heroes Batman 2, versão de Nintendo Wii U. Perseguição aérea. Aqui, pelo jeito, é a mansão do Bruce Wayne. Só estou treinando aqui o voo. Eu já tinha falado que eu acho meio estranho o voo desse game, mas... ... 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 Caraca! Esse robôzinho tá folgado, hein? Uh, legal! Ah, não, vou continuar com o Super Homem, eu tenho a opção de trocar pro Batman, mas... Super Homem é mais da hora. Caramba! Tá folgadinho, essas naves, tá louco! Tchau! 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 A nave deles Salvar o game aqui Yes E agora Deve ter Ah, tá, lá em cima A gente pode andar um rolê até ali Desligar os circuitos, né? Pra gente poder entrar Aqui nessa porta de campo de força Putz Pelo jeito Vamos ter que puxar essa nave pra baixo Essa nave dentro da nave Superman Nossa Beleza, funcionou Liberamos A nossa roupa elétrica Provavelmente vai ser bem útil aqui Chote aqui Chote aqui Trabalho pro Superman Provavelmente E o Robin Nem tá aqui E aí, desligamos O barato ali Tá, entendi Eu puxo aqui E você puxa do outro lado Uma parede Pra mim detonar Com o meu raio Putz Putz, tem kriptonita ali Aí ferrou É, o Superman Não consegue passar aqui mesmo Muito bem Na hora aparece Tá x de kriptonita aqui Talvez aqui E possa Aqui é só o Coringa Fazer alguma coisa Superman Você precisa fazer alguma coisa Puxa T Peak T니까 Tenta 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 Tip O que é agora? O que é agora? Bom, eu estou meio perdido aqui, mas tenho que descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Ah, tem peças ali. E aí? Montei uma mãozinha aqui, aqui... De onde que veio essas peças, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Caraca, eu construí essa parte aqui e eu não vi de onde que eu peguei as peças. Caraca, eu construí essa parte. Caraca, eu construí essa parte. Caraca, eu construí essa nave aqui. Caraca, eu construí essa parte. 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 Vamos lá. Entendi, isso aqui é pra travar o cara ali, né? E... Tá quase pronto. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais peças aqui, pelo jeito. E... Ah, beleza! Beleza, depois de um tempo eu consegui finalmente abrir caminho aqui. Bom, nem era tão óbvio assim, né? Então não me condene. Só que o meu raio aqui, ó, destruindo tudo, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, hein, pra chegar naqueles dois, assim que eu tô bem... Ah, peraí. Eu tô bem próximo deles. Vamos lá. Vamos lá. Tá fazendo aí, meu caro? Ou é a Lois Lane? Não sei. Vamos ver as dúvidas. Vamos pegar nosso último uniforme dessa fase, provavelmente. Roupa de morcego. Ah, eu vi umas coisas aqui que essa roupa destrói. Beleza. Só mais um lado e eu acho que ferrou. Ok. Subi aqui. Prontinho. Prontinho. Nossa, por ser claro, aqui talvez seja Metrópolis. Vamos descobrir. Tem bastante carros, tem o símbolo do Lex Luthor, deve ser Metrópolis. Mais localizado na Lux Corp. Caraca, olha o tamanho do robô. Destino Metrópolis. Então, provavelmente no próximo episódio o jogo vai ser Metrópolis. Beleza. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem ficou assistindo até agora. Deixe seu joinha, adicione os favoritos, compartilhe. Deixe críticas, sugestões ou comentários no vídeo que eu, com certeza, eu leio e posso estar fazendo nos próximos vídeos, melhorando. É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço e a gente se vê até os próximos vídeos. Valeu, galera! Fui!